Em Caiabu, uma operação da polícia em conjunto com o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado mira um possível esquema de desvio de combustíveis e de peças de veículos na Prefeitura. Hoje foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Os envolvidos apontados nas investigações foram ouvidos hoje durante o dia. Os depoimentos aconteceram depois da força-tarefa desencadeada para apurar uso indevido de dinheiro público em altos valores gastos pela administração passada em Caiabu. Na prática, há suspeita de desvio de combustíveis, lubrificantes e peças automotivas. Segundo as investigações que começaram em agosto de 2019, os veículos apontados para abastecimentos e manutenções eram da frota municipal, mas houve a constatação de que os veículos não eram utilizados ou estavam no pátio danificados. Estão sob suspeita transações de R$ 1,5 milhão, mas há comprovação de que R$ 20 mil foram usados indevidamente. A operação é conjunta entre o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Civil. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Prefeitura de Caiabu. Nós falamos com a atual prefeita, Suelen Mative, que disse ter sido surpreendida pela operação, mas que está contribuindo com as investigações. Já entre as suspeitas, nós procuramos também o ex-prefeito, mas não conseguimos contato. Vamos lá. Obrigado.